é muito bem vindo aí ao canal mostrar aqui um pouco das flores né dessa natureza e que é maravilhosa sou apaixonada pelas plantas é uma terapia aí nem de paz para quem gosta de cuidar plantar é maravilhoso né plantar podar porque quando a gente tem muitas plantas grandes né a gente tem que tá podando tá vindo mais vigor algumas assim faz parte de quem cultiva flores dá trabalho as coxonilhas ataca e muito inseto mas quando a gente vê as flores linda né vale tudo a pena é maravilhoso é mágico eu cultivo plantas para atrair pássaros essas aqui mesmo são apreciada por beija-flores cambacica elas são vem tempo todo aqui nas nas flores né porque são atrativa para elas mesmo mostrar uma lindeza que está maravilhosa aqui em casa que está um espetáculo que eu estou apaixonada no momento porque eu sou apaixonada por todas né aqui em casa tem micro orquídea brumelho estrepadeira olha que bonita essa é uma laptop estava cheia né agora que eu vim fazer o vídeo que eu estou mostrando ela mas estava cheia já caiu algumas são lindas essas aqui também são micro orquídeas miúdas né ali tem uma bonitinha mas aqui eu tô apaixonada no momento é esse dendróbio tá maravilhosamente lindo lindo mesmo esse é o dendróbio crisotoxo o dendróbio crisotoxo é uma orquídea aí que tem um perfume aí maravilhoso né um aroma né aquele aroma olha tô apaixonada por ela esse ano ela veio bastante flores na verdade ela todo ano flores que faz muitos anos que eu tenho né só que ela ficava plantada lá no pé de manga e eu tirei ela de lá e acabei fazendo aqui mais para o local que pega mais sol de manhã um solzinho leve de manhã e muita claridade que no pé de sombra é mais sombreado e para minha surpresa esse ano ela encheu mesmo né encheu assim que tá maravilhosa tá linda 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 o perfume né eu fico o tempo todo aqui que é um perfume divino vem os insetos nela né polonizar mas olha é um ouro dentro de casa né eu falo que parece parece um um ouro né a felicidade da gente quando cultiva as plantas quando floresce que a gente vê essa beleza a gente fica fascinado não tem como não amar todas as plantas são bonitas todas 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 com a sua beleza mas sempre deixa a gente fascinado eu tô apaixonada por esse por ela né por ela ter dado tantas flores tá bonita né e e e agradeço aí a sua visita não esqueça de deixar o seu like seu comentário se você gostou se você gosta de planta né é tudo a terapia tudo que a gente faz com amor uma pintura uma cerâmica né mexer na terra cuidar das plantas é uma terapia maravilhosa né nos transmite a gente faz é isso que a gente precisa de paz então é maravilhosamente linda cuidar das plantas eu espero que você tenha gostado aí desse vídeo não esqueça aí de deixar o seu joinha que é muito importante né aí eu tá fazendo mais vídeo aí para mostrar para você vou finalizando aqui depois eu volto para lá e mostro ela mais um pouquinho finalizar não vou mostrar mais um pouquinho né a gente tá aí ainda no finalzinho aí do inverno mas tá um um calor muito quente né as plantinhas aí tem que tá regando agora a pouco mesmo eu joguei água tava tudo murchinho né secura né e tem algumas que requer mais água se a gente não molha todo dia elas acaba morrendo porque elas gostam de terapia galera agradeço aí de coração eu fico muito feliz a você ficou comigo até aqui é muito obrigada muito obrigada de coração mesmo e e oi as as e as begonha também ela agora época de flor já já tá quase o finalzinho também dá das flores são bonitas as folhagens a gente cultiva aí pelas lindas folhagens mas tem umas florzinhas bem singela bem romântica como eu digo, eu acho bem romântica a delicadeza dela muito bonita mesmo mais uma vez agradeço seu carinho destaque comigo a você que ficou até o final muito obrigado, muito obrigado mesmo vou finalizar mais um pouquinho mostrando aqui a beleza que está essa orquídea, né? porque depois elas fecham e aí a gente não vê mas só o ano que vem olha divina, divina tem outro cacho lá do outro lado mas o do outro lado não abriu e tá cheinho de coxonilha eu até vou lavar as florzinhas pra ver se não não acaba com a planta, né? se dá pra florescer muito obrigada aí de coração você que assistiu o vídeo que Deus abençoe infinitamente mais e mais que Deus abençoe o que Deus abençoe é bem